Bom dia galera, estou com o Raimundo aqui, um homem que fruta de qualidade é com o nosso amigo Raimundo Fala um pouco aí, Raimundo É meu amigo, que bom, vai tal ser, tem uma fruta de qualidade, tudo que eu sei que aí eu tenho Abacate, maracujá, banana, laranha, batatinha, goiaba, banana, melão, ceitão de aú, tem ganancia Tudo fruta de chegada na hora da ceasa, tudo de qualidade É show papai, tamo junto, olha aí ó, sucesso box do homem aqui ó, box 55, não tem pra ninguém, é show É show papai, cuida, sucesso, tamo junto e misturado aqui ó, uvas em chegada da ceasa agora gente Olha aí ó, melancia, é show papai, cuida E daqui a gente dá pra ver ó, fox box, o melhor da tapipoca, é show papai, tamo junto e misturado, sucesso É show, valeu E aí E aí